Eu sei que ela gosta quando eu puxo Ela me impressiona toda vez que eu sou no up Eu não sei seu nome, mas eu sei que você curte Dentro da Mercedes eu tirei todo seu look Ela é muito gringa, só quer empapando o cuche Ouvi o tipo de wet e já fiz 5 cabeçote Eu sei que cê gosta quando eu te amo nessa dirt Ela gosta desse som, nem era no quarto, mas esse é um ladrão Mas não era guinha do papel ou não Sabe que eu não gosto, mas isso é tão bom Me chamando o ato, convidou, amiga Sei que vai manhar porque não é real Mara do meu lado era me vigiar Mas eu tô gostando dessa obsessão Calma calma, baby, o que você quer fazer? Não tô com você, para de louco, né? Eu não sei o que você quer Eu não te entendo menos o que é No meu coração de cidadão não é Me deixando louco mais que ninguém é E ela para a trava, sabe, minha mente falha Quando eu vejo o fundo dos seus olhos Minha alma grita sua calma Fato Faltando palavras para dizer a falta Salva quanto tempo passa Fala quem você conhece desses caras E dá valor a sua mente fala Eu vou dar valor a quem me valoriza Já cansei de perder tempo correndo atrás De pontas que não valem a atenção que eu dei Momentos separados por desejos e densos Perceba a visibilidade Toma conta seu maior super poder É o acaso e me mantém preso a ti Olha a infinidade que eu vejo em seu olhar Deixa me deixar tão bem Toda essa exaltade sem Eu sei que ela gosta quando eu puxo Ela me impressiona toda vez que eu sou no up Eu não sei seu nome, mas eu sei que você curte Dentro da Mercedes eu tirei tudo seu up Ela é muito gringa, só quer ir pra onde eu custe Ouvi o tripperware e já fiz um cabe-sute Eu sei que você gosta quando eu estou nessa tem Toda essa exaltade sem Eu sei que ela gosta quando eu puxo Ela me impressiona toda vez que eu sou no up Eu não sei seu nome, mas eu sei que você curte Dentro da Mercedes eu tirei tudo seu up Ela é muito gringa, só quer ir pra onde eu custe Ouvi o tripperware e já fiz um cabe-sute Esse que se gosta quando temo nessa turma